Música Policiais civis de Kamakua realizaram na tarde desta sexta-feira 23 de junho, um serenaço em frente à delegacia de polícia da região em homenagem ao policial morto durante uma operação contra o tráfico de drogas em Gravataí Conforme a Polícia Civil, Rodrigo Wilson da Silveira, escrivão e chefe de investigação da segunda delegacia de polícia, foram realizadas em Porto Alegre, Taquara na travessia Herbert, na região central, quando foi surpreendido por pelo menos cinco criminosos As homenagens também foram realizadas em Porto Alegre, Taquara Música Música Música